Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Fico muito contente que vocês estão presentes também nesse vídeo que mostra a grande transformação da Alemanha na qual a gente agora se encontra em todos os sentidos. Não canso de falar a respeito. E ontem foi, então, aprovada a lei de autodeterminação, gente. Todos podem mudar seu registro de gênero a cada ano. É, gente? Nós já comentamos há meio ano atrás sobre isso. Agora, então, foi aprovada essa lei e, para mim, com consequências dramáticas para a nossa sociedade. Novamente, nós temos decisões que, ao meu ver, não foram tomadas com uma visão mais profunda. Pois, 376 deputados votaram a favor da lei, 251 votaram contra e 11 se abstiveram. Isso significa que, a partir de 1º de novembro desse ano, 2024, todos poderão alterar seu gênero anualmente, junto às autoridades competentes. E, no início desse mês, 1º de abril, também foi legalizado o consumo de maconha aqui na Alemanha. Eu, sendo sincero, não sei se isso foi uma boa, se isso foi... Bom, se a gente vê o nosso ministro da saúde, né? Parece também. Mas eu sei também que tem pessoas que consomem pequenas quantidades e façam bem a eles. Como, tipo, medicina. relaxa, faz bem, mas uma quantidade maior, eu tenho as minhas dúvidas. E, nisso tudo, eu também vejo uma transformação da nossa sociedade para, talvez, tranquilizar a população, né? Para dividir a população, etc, etc, pp. E a nova lei, que agora foi aprovada, também se encaixa nisso tudo. A nova lei tem o objetivo de facilitar a alteração do registro de gênero e do primeiro nome no cartório. Ela estipula que, a partir de 1º de novembro desse ano, as pessoas poderão fazer a alteração correspondente, enviando uma declaração ao cartório. E é só, gente. Não precisa fazer testes, não precisa fazer nada. Não vão ser perguntados nada, gente. A obrigação anterior de apresentar um atestado médico e vários pareceres de especialistas será abolida. A nova lei de autodeterminação substituirá a lei dos transexuais, que está em vigor há 40 anos. E agora, nisso tudo, eu achei o antigo muito interessante no jornal Bild Zeitung, uma das mais lidas. Eu não tenho o costume de ler, mas eu sempre, de novo, olho, porque muitas vezes tem alguns artigos que realmente são interessantes e que muitos, que nem esse aqui, eu só posso concordar. Décadas de lutas pelos direitos das mulheres, espaços seguros e direitos iguais. Tudo isso foi eliminado de uma só vez. 12 de abril de 2024, o dia mais sombrio para as mulheres na história da Alemanha, do pós-guerra. Isso pode parecer drástico. Mas, quando os homens definem o que significa ser uma mulher e podem se declarar mulheres por meio de um ato de fala, apropriando-se de seus direitos e espaços seguros, é exatamente isso que acontece. Pior, forçar as mulheres a compartilhar seus espaços seguros, como vestiários, com pessoas que se declaram mulheres, mas não querem abrir mão da barba e do pênis. Forçar as mulheres a perceberem os homens em seus vestiários como mulheres, isso nada mais é do que subjulgação. Mesmo que os apoiadores sejam rápidos em chamar isso de caso isolado, já existem muitos relatos nacionais e internacionais sobre homens que agrediram mulheres em espaços femininos enquanto estavam vestidos como mulheres. Ainda não tenho conhecimento de um relato em que uma mulher vestida com roupas masculinas tenha atacado homens em um vestiário masculino com motivação sexual. E talvez você, que acompanha sempre de novo o canal, possa também colocar um comentário se você também soube de casos onde isso aconteceu. Ninguém é contra a melhoria das condições para os poucos transexuais gênios, mas não às custas de todas as mulheres e meninas. Essa lei não tornará o mundo um lugar melhor. Ela apenas o torna ainda mais perigoso para as mulheres do que já é. E nisso também eu preciso lembrar de muitas atletas transgêneras que se encontram no atletismo das mulheres, natação, correr, etc. que dominam atualmente esses setores do esporte e realmente eu não consigo mais entender onde nós estamos indo, a que ponto nós queremos chegar com tudo isso. Mas talvez você tenha a explicação, gente. Talvez o Caio esteja muito velho já para entender a grande transformação. Ele tem dificuldades com isso. aceitar o novo mundo, aceitar o novo mundo. Pode ser também que os jovens, nós não temos muitos jovens aqui acompanhando esse canal. Chega mais nas pessoas com mais de 40, 45 anos. Mas talvez você encontre alguns jovens aqui no meio que possam dizer que ah, Caio, eu acho uma maravilha. Talvez também existem transexuais aqui assistindo e acham que o Caio está exagerando. E gostaria também da opinião de vocês, gente. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo.